Eu tenho uma expectativa que no meio do ano o Flamengo consiga apresentar pra gente lá no SIM nomes, principalmente pra lateral direita, que possam surpreender a gente. Até porque eu não acredito. Não é possível que o Rodinei continue no Flamengo. Assim, a pressão da torcida, a pressão dos próprios dirigentes e de conselheiros, né? Tu tocou no assunto que eu queria até mostrar um vídeo, não sei se você viu, do treinamento de hoje. O Gabigol corrigindo ele. Vamos ver? Vamos ver de novo? Vamos mostrar pra galera. Vambora. Rodinei de colete aqui, ó. Quem sai é o extremo, quem sai é o extremo. É brincadeira. Vocês pegaram aí? Toma do chat. Vocês pegaram, avisou? Mais uma vez, repita. É, é, é. Vamos mostrar de novo, hein? De novo nas lentes de aqui e agora. Muito bem. O que que aconteceu ali, Ricardo Perrot? Quer que eu fale? Quero que você fale. Vai, Toma. Na saída de bola do time adversário, entre aspas, né? No treinamento, né? A bola foi... Ali eu não sei quem é o jogador que recebe a bola. Me deu... Eu não me recordo agora. Ayrton Lucas. Foi Ayrton Lucas, isso. O Ayrton Lucas recebe a bola e ali tá o Bruno Henrique um pouco mais à frente. O Rodinei sai do Bruno Henrique pra tentar fazer pressão, né? Sobre o Ayrton Lucas. Enquanto, na realidade, o esquema do Paulo Souza e a estratégia do Paulo Souza de pressão pós-perda ou, né? de marcação do time quando tá sem a bola é o extremo, portanto, o Gabigol naquele momento ali a fazer essa marcação e o Rodinei tem que ficar preocupado justamente com o Bruno Henrique. O Rodinei larga o Bruno Henrique sozinho, vai até o Ayrton Lucas, tenta chegar no Ayrton Lucas, fica no meio do caminho e ainda bem que o Gabigol chega no Ayrton Lucas. Porque se o Gabigol não chega, o Rodinei não ia chegar, o Bruno Henrique ia ficar sozinho. E o pior de tudo, né? isso foi na frente do Paulo Souza. Perfeitamente. Assim, cara, é o único que o Paulo Souza é falar assim, o bicho é burro demais, não é possível, cara. Claro que erros, assim, erros e equívocos ao longo de um jogo pode acontecer. Não é pra também achar que é o mundo, acabou, né? Mas, assim, porra, é mó micão, velho. Na frente do cara, né, velho? Aquilo outro assim, eita, que merda, né? É, é exatamente isso. Mas o legal é essa consciência tática do próprio Gabigol, né? É o ponto positivo que eu tirei desse vídeo hoje, Porque o ponto negativo é o Rodinei mostrando pra todo mundo o que a gente já sabia, né? Que é a limitação mental e a do Gabigol de, pô, entendeu como é que funciona, entende como é que funciona, e na frente do técnico, entendeu? E isso é mais um indício que, cara, é inacreditável o técnico ver isso a um passo do campo e não botar esse cara nunca mais pra jogar, tá ligado? Não pode, entendeu? Agora, o problema é que você olha, o Isla também tem essa falha, o Mateuzinho também tem essa falha, né? E você vê que não é tão difícil assim, né? No treinamento ali, por exemplo, se você tá ali na situação do Rodinei e você passa por isso uma vez, eu tenho certeza que você, perrota, aprenderia. Com uma vez, com um exemplo ali, você aprenderia. Agora, nós estamos no mês 5, nós estamos em maio. Foda, né? Foda. É meio preocupante. Você fala assim, pô, o cara treina todo dia. Todo dia. Isso tem uma repetição, o cara joga, o cara toma um esporro do técnico, dos auxiliares, deve ser chamada atenção. Tem lá o telão, tem vídeo, tem porra toda, tem palestra, tem prancheta, tem a porra toda. O filho é da... O Edson Tetoná faz um comentário legal aqui que eu queria responder. E por que o técnico não falou também? Estava ali do lado. O Gabigol está melhor do que o Paulo Souza, mas aí tem duas questões, Ed. A primeira é que existem treinamentos onde o técnico para a todo momento. Se ele quiser parar de segundo em segundo, ele para. Se ele quiser parar de minuto em minuto, hora em hora, ele tem vários tipos de treinamento. Naquele ali, ele estava na posição de não interromper o jogo, não interromper o treino. Exatamente para ver evolução. Porque se ele para o tempo todo, não tem sequência. Então, o que a gente espera, Ed? O que a gente espera? Que todo mundo viu. Pô, a gente viu. Imagina o Paulo Souza na beira do gramado. É o cara chegar depois do treino e falar, pô, irmão, tem uma situação ali e tal. A Flá TV filmou? Filmou? Dá aqui o vídeo aqui. Olha aqui, olha o que aconteceu. A Flá TV filmou. Olha como é que você veio nesse cara aqui. Tem telão no campo, tem drone, tem a puta que pariu filmando. É para chegar para esse cara, só que, pô, gente, nós estamos no mês de maio. Será que ele não falou isso até hoje, pô, de negro? Entendeu? Então, eu acho que chega num nível que, pô, não dá mais. Entendeu? Não dá mais. Pô, se o cara não aprendeu isso agora, né, Perrota? Não vai aprender mais. E assim, cara, a torcida tem severas dúvidas também se o Isla também deve continuar. E o Matheusinho, a gente tem uma puta esperança dele poder assumir essa posição e jogar bem, porque é impressionante. Toda vez que a gente fala assim, agora o Matheusinho vai, ou ele se machuca, infelizmente, ou ele está dando algum mole. É, exatamente. Perfeito. É isso. Só esse ano mesmo, a gente já fez a montanha-russa completa. A gente já falou assim, o Matheusinho é titular absoluto, aí depois a gente falou, o Rodinei está na frente dos três, o Rodinei tem que ser o titular, e agora a gente está na fase e o Isla é o titular. É. Em cinco meses, a gente já fez todas as fases da montanha-russa da lateral-direita do Flamengo. É a maldição da lateral-direita. E a verdade é que a gente não tem. É. E a verdade é que a gente não tem um cara pronto para ser a lateral-direita à altura do Flamengo. Não tem. E é engraçado, se você parar para pensar, antes do Rafinha, a gente passava pelo mesmo aperto. Mesmo problema. Veio o Rafinha, ficou um ano, passou o Rafinha e a gente passa pelo mesmo aperto. É impressionante, cara. É uma maldição ali mesmo, bicho. A coisa está feia. E você vê que o cara que joga o mínimo, o cara que joga o mínimo do futebol europeu, ele chega aqui, ele ganha a posição com sobras. Entendeu? E com o Isla, isso não aconteceu. Só que aí, no Isla, eu não quero afirmar nada. Mas dá para atribuir, ou podemos consertar melhor essa frase, ou dá para entender a galera que usa o argumento do psicológico. Eu respeito a sua opinião. Acho que isso atrapalhou muito. É, eu respeito a sua opinião. Entendeu? Agora, o caso do Rodinei já é antigo. O Rodinei está no Flamengo desde que ano? 2015? 17? É, 2015. Não lembro. O Diego disse ontem. O Diego disse ontem. O Diego chegou em 2016, não é isso? Isso. Então, eu acho que é isso. Ele ontem na entrevista falou, da minha época sobrou só eu, Rodinei e Arão. Tem mais um. Esqueci quem é, galera. Alguém lembra? Tem mais um que ele falou. Eu não lembro quem é. Agora não me recordo. Não me recordo. Mas eu fico ligado no chat que já já passa. Já já alguém vai lembrar. Eu não lembro agora. Mas enfim. E está até hoje. Acho que era só. Vitinho. Vitinho? Não. Vitinho chega em 17, porque quando o Vinícius Júnior sai de fora. É, de repente são os três mesmo. Acho que ele está certo. Não, Diego Alves chega em 18. 17. 17 também. Vitinho que é 18, é isso. É. É só os três mesmo, de hoje, né? Porque senão o René, se o René estivesse no Flamengo era o René. Era o René, isso. Muito bem. Surreal, Perrotinha, surreal. Vamos ver o que vai ser. Por isso que muita gente fala, tem que esperar o meio do ano para tentar resolver o Isla e resolver o Rodinei. Segura o Mateuzinho, que ainda é jovem, é promissor, e aí tenta contratar um cara a nível Rafinha, para vestir a camisa 2 e falar assim, toma, é sua, sem peso e resolve. É isso, é isso que a gente precisa. Quem é o lateral direito foda hoje? Pô, no futebol brasileiro? Não sei, ou brasileiro, ou um cara, sei lá, sul-americano. Eu não me recordo. Porque eu não vou falar Daniel Alves. Não, eu não vou falar Fagner. Eu não vou falar, desculpa, eu não vou falar. Fagner eu não falo, me recuso, não gosto. Arnold do Liverpool, aliás, hoje eu estava vendo, eu vi uma, assim, estava 2x0, acho que era Valência, Vila Real. Vila Real. É, eu estava trabalhando, eu dei uma olhada, eu falei, caralho, 2x0 no Liverpool, foi maneiro, não sei o que, de repente, virou. Monteão, bom nome. Monteão, Monteão é bom nome. É. Arana, o Arana é bom. É, o Arana é um bom jogador. Arana é esquerdo. Esquerdo. Esquerdo? É, o Arana é esquerdo, galera. O Thalio citou o nome aqui que eu acho do caralho, que seria para mim um porra, filho da puta aqui. Guga. É, filho da puta, o cara é que é... Ah, meu Deus, eu quero escrever aqui, o Quadrado, cara, colombiano. O Quadrado é lateral, porque eu sempre quis, o Quadrado sempre foi um jogador que era o meu sonho também. Ele é extremo, só que ele está jogando de lateral na Europa. é? Porque eu achava que ele era um meia direito, ele jogaria mais como Everton Ribeiro, não como um lateral, mas maneiro, o Quadrado é ponta, eu também achava que o Quadrado é ponta. Mas ele está jogando de lateral. o Quadrado, nessa formação do Paulo Souza, de ponta, de ala, puta que pariu. Ele destruiria. 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 Exatamente. Seria o cara que a gente precisa. O Montiel estava num rolo danado aí com o Sevilla, a Ribeckleite, não sei como é que está. Enfim, cara, enfim. Essa tarefa não é nossa, né? Essa tarefa é para o poderoso Fabinho. Temos um sim para trabalhar para nós. Temos. Confiante para caralho. Confiável, desculpa. sailor. Um 2016. Que as? 声 кам恩. Exodo. 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 Exodo.